Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e estamos de volta aqui com a nossa série de Master League com o Santos Lembrando que estamos jogando no PC, beleza? Usando o patch da Baby Pass que é exclusivo pra PC, tá galera? O link dele tá na descrição Quando a gente pergunta, pô Brunelli, como é que eu ponho esse patch no Play 4? Como é que eu ponho esse patch no Xbox One? Não dá, galera, é só no PC, beleza? Os botões na tela estão de Xbox, mas eu tô jogando no PC Se vocês gostam dessa série, já sabem o que tem que fazer Clica deixar aquele like monstro, o que ajuda muito na divulgação do vídeo da série do canal A série com o Santos vocês têm apanhado bastante, então continue apoiando deixando aquele like Fechou? E se for novo, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo em inscrever-se Você se inscreve, seja muito bem-vindo à família Brunelli novos do bagulho Rumo aí aos 200 mil inscritos Ativa o sininho das notificações que tem vídeos novos aqui todos os dias, beleza? E o mais importante, me segue aqui nas redes sociais Principalmente o Instagram, que é a rede social que eu mais uso, né? Inclusive, eu tô fazendo live todo dia, rapaziada E tô avisando só lá no Instagram Hora que começa a live, que aí vocês arrascam a tela pra cima E já caem direto na minha live, beleza? Bom, game na tela, estamos aqui no último dia No último dia não, né? No penúltimo dia de transferência Depois teremos algumas horinhas Aí eu pretendo jogar contra o Santos e o Fortaleza E vou deixar o jogo contra o Penharol, né? Que é as quartas da Libertadores para o próximo episódio, rapaziada Seguinte, gerenciamento do time, galera A gente... o time tá completo, mano A gente tá aqui com o Vanderlei no gol E o Everson tá na reserva, perfeito Na lateral esquerda a gente tá com o Juninho Capixaba Carlos Augusto na reserva, perfeito Na lateral direita, Daniel Guedes Então a gente tem aqui o Emerson na reserva, perfeito Dupla de zaga, Léo Pereira e Felipe Aguilar E na reserva a gente tem o Gustavo Henrique e o Lucas Veríssimo Pra mim também está perfeito De volante aqui a gente tá com o Alisson Também tá com o Ronaldo E aqui o Yuri Oliveira Na meia de ligação aqui a gente tá com o Ramírez e o Rosseto Tudo bem que a gente vai mudar a formação, né? Na meia de atacante aqui a gente tá com o Andres Pereira O Paquetá e ainda tem o Cazares Que eu tô tentando vender Na ponta direita a gente tá com o Nicolópolis e o Roger Guedes Na ponta esquerda a gente tá com o Rodrigo Robinho e Paulinho Que sem querer eu contratei no Santos e no Palmeiras Peço desculpas, nas duas séries eu já coloquei ele pra vender Deu ser emprestado, vamos ver em qual série eu consigo negociar ele E pra centroavante a gente tá com o Lincoln e o Pedro Acho que o único problema do time A única posição que eu queria trocar seria a volância, rapaziada Eu queria vender o Alisson, o Ronaldo e o Yuri Oliveira E contratar um novo volante Mas caso isso não aconteça Eu vou jogar com um MLG e dois meias atacantes, beleza? Não tem muito o que fazer agora a não ser avançar Galera, a gente vai avançar aqui pro dia 31 Último dia de transferências E são as 15 horas restantes, rapaziada Vamos ver se a gente consegue fazer algum tipo de negociação Nessas 15 horas A gente só recebe proposta por quem não quer vender, mano Recebemos uma proposta pelo Pedro É ridículo esse jogo, mano Eu tô com meus jogadores aqui há meses Na janela de transferências Tipo, o Casares, mano Ele tá há meses aqui na janela de transferências E não recebe uma proposta sequer, mano Vou recusar a proposta aqui pelo Pedro Que, né, é ridícula E, mano, triste demais isso aí, galera A gente não vai conseguir contratar ninguém Porque não tem salário e a gente não consegue vender ninguém Recebemos, finalmente, uma proposta por quem eu quero vender Que é o Alisson, mano Pelo amor de Deus, finalmente Proposta é de quanto? É de 51 milhões da equipe do Atlético River Plate Bom, é uma boa grana E a gente fica com mais de 100 milhões Agora o problema é Quem eu contrato A gente tem que contratar pra substituir o Alisson Um MLG Ou um meia atacante Aposado, porque é o seguinte Eu pretendo mudar o meu time aqui E jogar com um MLG Que seria o Ramires aqui E dois meias atacantes Que seria Andres Pereira E... Paquetá, correto? Então o substituto do Ramires seria aqui O Rosseto O substituto do Andres Pereira seria O Casares E a gente precisaria de mais um meia atacante Pensando assim A gente precisaria de mais um meia atacante Pra ser reserva do Paquetá Bom Ou a gente pode pegar um MLG mesmo E aí quando for jogar Pega aqui o meia atacante Bota de MLG Já era, molecada Vamos lá então Atrás de algum reforço Pra tentar poder vender o Alisson Uma coisa que vocês não podem esquecer É que a gente tem 300 mil de salário Ou seja, não temos salário E o salário do Alisson é 3 milhões e 300 Então a gente tem que tentar contratar um cara Que tenha um salário menor que o do Alisson Bom, eu adicionei uma cacetada de volantes aqui Mas galera, olha só Olha o salário deles, mano Sem condições, né? O Ramiro do Corinthians até daria pra contratar Mas a gente já contratou o Carlos Augusto Eu tava querendo muito o Thiago Maia, mano O Thiago Maia a gente consegue contratar fácil, né? Era só pagar a multa recisória dele Fechou aqui O problema é que teria que encher ele de bônus Senão a gente não conseguiria contratar Encher ele de bônus Aumentar todo o salário dele E ainda tirar praticamente toda a multa recisória Pra ter Nem assim, mano O Thiago Maia seria impossível, rapaziada Tem o Ramiro Masquerano Eu tava querendo esse Danilo Barbosa, véi Só que o salário dele é 11 milhões A gente consegue o empréstimo dele aqui Tem a chance de conseguir o empréstimo Pagando 20 milhões, né? Tá Pode ser uma opção, rapaziada Mas como a gente vai mudar a formação Vamos começar vendo aqui os MLGs Ó Tem o Fernandinho Lucas Silva Que vocês pediram bastante Ariel Cabral Acabou de chegar Caio Henrique do Fluminense Jean Lucas Não No caso Matheus Galdezani A gente vai ter que contratar um meio atacante, rapaziada Tem o Luan aqui do Grêmio Que, mano O Luan do Grêmio, pra falar a verdade Seria o meu sonho, né, rapaziada Esse Luan aqui do Grêmio Seria o meu Ah, não dá pra trazer ele, rapaziada Ué, por quê? Acho que ele tá em negociação com outro time, tá? Depois eu vejo Arrascaeta A gente, né Não consegue trazer esses caras aqui, molecada É muito difícil, mano Triste, hein Triste pra caramba Tem esse Jean-Pierre aqui, véi Acho que a única solução Seria trazer o Jean-Pierre É o único cara que eu consigo trazer aqui E aí eu posso É Vamos fazer o seguinte, rapaziada Deixa eu ver aqui outros clubes Ah, gente Ah, a gente tá com o empréstimo do Luan aqui, mano Eu esqueci disso Perfeito, cara Então vamos aqui em meu time Vamos vender Ah, Alisson, muito obrigado por todos os serviços prestados Mas, né Adeus A gente fica aí com 113 milhões pra transferência E 3 milhões e meio pra salário A gente se despede do Alisson E dá boas-vindas para Luan A gente não consegue adicionar opção de compra por ele, né, rapaziada? Não O Grêmio não aceita a opção de compra Não tem problema, não Pode vir pro empréstimo mesmo Luan Seja muito bem-vindo ao Santos, Luan Bom, faltam somente 5 horas pra janela de transferência fechar, molecada Vamos dar uma agilizada aqui, hein E olha aí, rapaziada Chegou ele Luan Boa Que contratação, hein, rapaziada? A gente tá montando um belo de um time aqui no Santos Eu acho que com a chegada do Luan A gente basicamente fecha o time, né? Eu vou montar um novo time aqui pra vocês E vou mostrar que eu acho que o time tá fechado Sucesso, molecada Sucesso total E olha aí, recebemos uma oferta pelo Vanderlei, mano Do Gingamp E é uma oferta boa Porque o Vanderlei, eu não lembro de ter colocado ele à venda, rapaziada É, não tá à venda, não 77 milhões Caraca Oferta tentadora, hein, rapaziada Mexe com o meu coraçãozinho Eu poderia pegar Ah, mas aí eu só teria Walter e César E eu não quero nenhum dos dois Tá, eu vou montar um novo time aqui pra vocês Seguinte, a ideia é qual, rapaziada? O Paquetá é canhoto, correto? Correto A ideia é a seguinte É botar um cara centralizado aqui no meio Como MLG, beleza Quase como um volante mesmo Deixar o Andres Pereira mais avançado aqui Tranquilo E a gente deixar um outro meio atacante aqui Um pouco mais secuado Mas aí a gente colocaria o Lucas Paquetá na equipe Como, a gente pode até deixar ele como MLG mesmo Mas a gente deixa como meio atacante E a gente ficaria basicamente com o Vanderlei Capixaba Léo Pereira Felipe Aguilar E, mano, deixa eu ver Entre Daniel Guedes e Emerson Acho que o esquema é deixar o Emerson titular, rapaziada Então, Emerson titular A gente fica com o Ramírez ou o Rosseto, mano? Quem é melhor? Acho que o Ramírez é melhor, hein? Não, o Rosseto tem um pouco O Rosseto só tem mais passe Tem mais chute colocado Mais efeito E mais força no chute Só E um pouco mais de habilidade ofensiva De resto, o Ramírez é destruidor E tem mais resistência Ramírez fica de titular Andres Pereira e Paquetá Que é o nosso capitão, né? O Pereira Aqui na ponta direita A gente vai de Roger De Nico Lopes Na esquerda aqui O esquema, rapaziada Era pôr o Robinho E botar ele de capitão Porque o Team Spirit Ficou 87, cara Nossa, eu acho que eu vou fazer isso Deixar o Robinho titular, rapaziada A gente precisa, mano O Rodrigo fica no banco Acho que não tem problema não, velho Mas quem tiver melhor Vai pro jogo sempre Como vocês sabem E a gente fica com o Pedro e o Nico Lopes Acho que é isso O Team Reserva seria Everson Aí teria o Gustavo Henrique aqui O Veríssimo Aí tem o Daniel Guedes E o Carlos Augusto Aí de MLG Seria o Matheus Rosseto Aqui a gente botaria O Luan E o Casares, rapaziada E o Seria aqui Lincoln Também seria Rodrigo Vai, Rodrigo E Cadê meu centro avante de reserva? Ah, no caso Seria o Roger Guedes Aqui, deixa o Rodrigo E Rafael, Yuri, André e Ronaldo Eu precisaria vender Ou me livrar, né? No caso Aqui O Rafael E o André Luiz São emprestados, né? E o Yuri, Oliveira e Ronaldo Eu não consigo vender Nem que a poxa Acho que é isso então, molecada Arrumei o banco aqui Beleza Vou deixar Everson, Daniel Guedes Gustavo Henrique Luan, Rosseto Lincoln e Rodrigo Nosso time fica assim Deixa a opinião de vocês Se vocês concordam com o Robinho Titular De Capitão Pra gente ficar com mais Team Spirit Tá bom? No caso Capitão tem que ser o Robinho Cobrador de falta Falta longa Vamos deixar o Robinho Também E falta curta O Andrés Pereira Perfeito Falta de longe A gente deixa o Andrés Pereira Também, né? Não, esse aqui é o falta dois Então Falta curta O Andrés Pereira Falta longa Robinho Falta Segundo cobrador de falta A gente deixa o O Paquetá Vai Deixa o Paquetá Escanteio pela esquerda Bate o Andrés Pereira Escanteio pela direita Bate o Lucas Paquetá E pênalti cobro-pê Dos jogadores que atacam São esses aqui mesmo Acho que o nosso time Tá fechado, hein, rapaziada? Não vejo mais nenhuma Contratação aqui Só se eu conseguisse vender O Yuri e o Ronaldo Porque de resto O meu time tá Fechado e lacrado Pro resto da temporada A proposta aqui Sobre o Vanderlei Eu vou interromper As negociações Beleza, rapaziada? E deixa eu ver Quem eu coloquei pra vender aqui O Everson tá pra ser vendido Eu vou remover, tá bom? Mais alguém tá aqui pra ser vendido Acho que tem O, peraí O Daniel Não, o Ronaldo Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar a oferta justa E o Yuri Oliveira Também eu vou tirar a oferta justa Pra ver se a gente consegue vendê-los O Cazares Eu também vou tirar a oferta justa Mais alguém tá pra vender? Ah, o Andrés Pereira aqui Ah, tá O Calabres Ele tá Beleza Acho que só isso aí, rapaziada Tudo certo Agora é só esperar Mesmo chegar a proposta Que eu acho que não vai chegar Mas vamos fazer o quê? Olha Queimei a língua Recebi a proposta pelo Ronaldo Eu não vou nem negociar, mano Ele com a China A proposta é boa, pelo menos É de 11 milhões Tá, perfeito Ronaldo, muito obrigado pelos serviços prestados A gente fica com 115 milhões e 5,5 para transferência Bom, uma hora de janela de transferências restante E a gente vai receber mais propostas? Não, rapaziada Eu tava pensando então em encerrar o contrato do Yuri Oliveira, mano Porque ele tem quantos anos? Ele tem aí 24 anos, 69 de overall Se eu dispensar Não, eu não vou fazer isso com o moleque, né Não vou fazer isso com o moleque Eu vou deixar ele de novo aberto a oferta justas O Cazares também Não consegui vender o Cazares, hein, mano Caramba Mas aí o Cazares vai acabar ficando na reserva mesmo Então vou deixar a oferta justa por ele também E é isso, molecada Acabou a janela de transferências A gente fechou dois belos times E agora é correr atrás da Libertadores Que é o meu foco principal nessa temporada O time do mês anunciado aí, rapaziada Não temos ninguém do Santos Ô, louco A gente ganhou salário aí, hein, rapaziada O que a gente poderia fazer É exercer a opção de compra pelo Matheus Rosseto A gente consegue agora, né Consegue Mas eu não vou exercer a opção de compra por ele agora, não Beleza? E nem pelo Paquetá Eu quero juntar pra exercer a opção de compra pelo Paquetá, né Pra falar a verdade Mas, galera Então, ó Como vocês sabem Aqui tá o nosso time titular Aqui tem a base do nosso time reserva, né Só tem um jogador a mais aqui Que é o Paulinho Que não era pra estar aqui Mas não tem problema, não O que nós vamos fazer É mexer na numeração, rapaziada Como ficou, ó Vanderlei, então, vai ficar com a camisa de número 1 Perfeito Léo Pereira vai ficar com a 2 Carlos Augusto, 3 Rafael não vai ser a 4, não, mano A 4 vai ficar com o Emerson Perfeito Camisa 5 Pra quem eu vou dar essa camisa 5, rapaziada? Hum... Tava pensando em dar pro... Pro Ramírez O Ramírez já tá com a 8 A 5, então Eu vou deixar com o Rosseto, beleza? 6, Gustavo Henrique 7, Nicolopes 8, Ramírez 9, Pedro 10, Andrias Pereira 11, o Rodrigo 12, Emerson 13, Rafael Não, não vai ser o Rafael Não vai ser a 13, não, mano A 13 eu vou deixar com quem? Eu vou deixar com... Deixa com o Rafael Vai, camisa 14 e 15 Estão livres Tava pensando em dar a camisa... Não, 16 tá com o Daniel Guedes Deixa com ele, rapaziada Não, pera Eu vou deixar o Daniel Guedes com a 14 Já que os lateral direitos do Santos Costumam ser a 4 Deixa a 14 com o Daniel Guedes E a 16 eu vou deixar com o Capixaba Fechou 18, Casares 19, André Luiz Que nem joga mais, né? Lincoln tá com a 20 Tá perfeito 21 tá sem ninguém Vou deixar a 21 com o Luan Acho que o Luan com a 21 fica da hora Roger Guedes, 23 Felipe Aguilar, 26 Yuri Oliveira, 25 Veríssimo, 28 Paquetá, 39 Acho que é isso, mano A gente ficou sem camisa número 15 22 24 27 29 30 E do 31 ao 38, rapaziada E o Robinho tá ali com a camisa de número 70 Eu não vou dar a camisa 7 pra ele não, tá rapaziada? A 7 é do Nico Lopes Acho que é isso, mano Eu curti a numeração, hein? Pra falar a verdade pra vocês Curti bastante essa numeração aqui E espero do fundo do meu coração que vocês também tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Porque avançando a partida contra o Grêmio Não tem mais como mudar a numeração, hein, rapaziada? Então já fiquem aí cientes que não tem como mudar Vamos ver, ó Os uniformes aí do Grêmio pra vocês É isso Pra vocês verem, né? Os 9 uniformes do Grêmio Antes da gente ir pra partida Fechou? A gente vai enfrentar eles lá na Arena do Grêmio, né? Então, ou seja Jogo complicado aqui Pra equipe do Peixe A gente tá na liderança Mas mesmo assim é bom tomar cuidado Eu tenho algum dos meus uniformes Tem aí o Só o meião preto Só isso, mano Não, esse aqui não vira muito, não Esse aqui também não Esse aqui, perfeito Vamos pro jogo então, rapaziada A gente vai com o Vanderlei no gol Capixaba na esquerda Na direita aqui a gente vai com o Emerson Felipe Aguilar vai pro jogo E a gente vai com o Veríssimo Gustavo Henrique Vamos com o Veríssimo, rapaziada Foto Léo aqui no banco Ramides vai pro jogo Vai pro jogo Junto com Paquetá e Andrés Pereira Na verdade o Luan vai pra esse jogo No lugar do Paquetá, rapaziada A lei do Waze vai funcionar Que bonito Vamos com o Nico Lopes Pedro e Robinho, né, mano? Vou deixar o Lincoln no banco O Cazares tá cansado Então nem pro jogo ele vai Beleza, rapaziada? Fechou Esse é o nosso time Vamos lá enfrentar o Grêmio Vamos nessa! A Arena do Grêmio, hein, rapaziada? Ó, Geraldo Grêmio e Imortal Tricolor Que da hora, velho Enfim, vamos lá Grêmio e Santos Aqui na Arena do Grêmio Jogaço, hein Ó, o nosso Capitão Robinho Eu acho importante Deixar o Robinho de titular, rapaziada Tudo bem que eu gosto do Rodrigo Mas a gente precisa De um time Spirit alto, né, mano? A gente precisa De um time Spirit alto E o Robinho ajuda a gente muito nisso Vocês vão ver como O desempenho do time vai ser melhor A gente já tá jogando bem Ó, ó lá Tá vendo? Vamos, Luan Calma aí Hum, boa, boa, boa Vamos lá, rapaziada Ah, o Juiz me dá uma falta No último lance de jogo, hein Nossa, o Felipe Aguilar Foi expulso, rapaziada É sério Não tô crendo, mano O Felipe Aguilar foi expulso O jogo não teve nenhum lance Vai ter o primeiro agora, não Porque o Capixaba não deixou E o Luan tirou E o Felipe Aguilar foi expulso, mano O Felipe Aguilar foi expulso O jogo não teve nenhum lance, mano Como é que o... O... Mano do céu, velho Eu vou tirar o Ramírez E vou colocar o... É, vou tirar o Ramírez E eu vou colocar o Léo Pereira Peraí, vou colocar o Léo aqui Vamos, cacete... Ah, já coloquei Vou deixar o Pedro aqui De centro-avante E o Robinho Eu vou puxar aqui pra segunda atacante Que ele joga também, né? Só dar uma afastadinha neles Perfeito E aí eu vou deixar aqui o meu meio campo Peraí, rapaziada Com o Andres Pereira aqui De MLG Junto com... O Luan aqui E o Nico Mops, mano Tem que colocar os caras aqui, ó Boto... Peraí Isso, ó Já era Tem que deixar o Andres Pereira de MLG, mano Não, na verdade eu vou deixar o Andres Pereira de MLG, não, né? Eu vou colocar o Rosseto aqui pro jogo E aí eu vou tirar o Nicoló... Não, o Nicoló... É, vou tirar o Nicoló Pra você colocar o Paquetá E a gente vai pro jogo assim mesmo, rapaziada Pelo menos temos três aqui no meio campo Fechou É o que dá pra fazer, né, rapaziada? É o que dá pra fazer Já que o Felipe Aguilar foi expulso Rosseto Paquetá Robinho Pedro Robinho Vamos, Robinho Primeiro lance de jogo Paulo Vítor defendeu Vamos Paquetá Bora Paquetá Sai da frente, Luan Vamos Paquetá Avança Paquetá Segura essa bola Colocou O Juninho em Capixaba Vai, Capixaba Pega essa bola, pelo amor de Deus Bola na área Vamos, Robinho Cabeceou pra fora Ô, Pedro Vai, vai, vai Vambora, vambora, vambora Pedrão Vão, Pedro Vão, Pedro É só avançar Pedro, 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 Pedro Vai, Pedro Bateu Mano Cê é louco Cê tá louco Vai se ferrar Acabou A gente empata Porque a gente não foi competente o suficiente Porque o Grêmio simplesmente não jogou bola Só deu Santos Resultados aí da 24ª rodada Fortaleza perdeu pro Vasco Fortaleza que a gente enfrenta agora, né Na sequência Bom A gente empatou E o São Paulo começa a se aproximar Já são 3 pontos de distância Que a gente está de São Paulo, né Bom, e pra partida agora Contra o Fortaleza A gente não tem o nosso zagueirão Felipe Aguilar Que foi expulso, né, mano Pelo amor de Deus Bom, uniformes A gente vai assim mesmo, tá bom Vamos com o Vanderlei no gol Cadê? Capixaba Vai Vou deixar hoje com o Carlos Augusto, rapaziada O Veríssimo eu vou tirar também Eu vou com Cadê, mano, meu outro zagueiro Gustavo Henrique tá ruim Pelo amor de Deus Vou tirar o Emerson Vou com o Daniel, tá bom Vamos aí, rapaziada Eu vou tirar o Pedro Eu vou de Lincoln Ó, o Lincoln tá ruim, véi Hoje a gente vai com o Rodrigo, tá bom, rapaziada Abraçadeira passa aqui pro Andras Pereira Casares tá bem Vou colocar ele aqui no banco O Paulinho também tá bem Vou deixar ele no banco também Rafael vou deixar no banco também, rapaziada Acho que no mais é isso, velho Tudo certo Vamos enfrentar, então, o Fortaleza na Vila Vamos nessa, rapaziada Vamos nessa Vamos nessa Estamos na Vila Belmiro Para Santos e Fortaleza É ganhar o jogo, né, mano A gente... Nossa, o gol que eu perdi com o Pedro ali no último segundo, velho Eu enchi o pé pra justamente não ter chance do goleiro pegar O goleiro realmente não pegou Mas a bola também não entrou Olha o Nico Lopes Mano Cara, eu sou muito burro Eu insisto nesse quadrado em X Nunca dá certo, rapaziada Nunca Sempre o marcador pega a bola parada Eles nem fazem esforço Pra pegar a bola E eu ainda faço isso Pedro desarmado Vamos, Andras Vamos, vamos, vamos Andras Pereira Disparou Andras Vamos, Andras Coloca a bola No... Pedro bate pro gol Pedro... Pedro... Meu Deus, mano O que que tá acontecendo? Pedro Júnior Que bola lá no Mattson Sai Vanderlei Tira Veríssimo Beleza, vai até a Fortaleza Rodrigo Carlos Augusto Vamos, Carlos Só o Totózinho Pro Paquetá Vamos, monstro Gol do Santos Lucas Paquetá Paquetop O brabo tem nome Lucas Paquetá Ó Tapou Tapou Bom Empatamos Boa, rapaziada Bela jogada Pedro colocou a bola no Rodrigo Que mandou lá no Carlos Augusto Só o Totózinho, rapaziada O suficiente Pro Paquetá conseguir cabecear Ele é alto A gente empata o jogo Um a um Pedro Bola no Paquetá Mais em cima Nico Lopes Vamos, Nico Nico Limpa a marcação Bola na área Olha o Rodrigo Gol É do Peixe Rodrigo Boa, cara Tá lá Rodrigo A gente vira Bela jogada, hein Pedro colocou a bola no Paquetá Mais em cima com o Nico Lopes O Nico Lopes foi Cortou a marcação E viu Nossa, o Rodrigo Tava totalmente livre Confesso que a bola Eu não visei mandar no Pedro No Rodrigo Eu visei mandar no Pedro Mas graças a Deus Foi em quem tava livre E a gente vira essa partida Bom, são 70 minutos de jogo Rapaziada Vou acabar tirando o Andrés Pereira Vou colocar o Cazares Vou colocar o Paulinho aqui Não, não vou tirar o Nico Lopes Não, rapaziada Vou acabar tirando o Daniel Guedes Vou colocar aqui o Rafael E vou botar o Roseto aqui no meio campo Vai, no lugar do Ramires Beleza? Os caras não me conseguiram a falta Aqui no finalzinho do jogo Praticamente Felipe Bateu Foi pra fora, hein, mano Com desvio Mas foi pra fora Falta e o melhor batedor em campo É o Pedro, mano Não acredito O Pedro nem bater falta sabe, véi Vamos Pedro Não sabe O melhor batedor em campo era ele Como é que pode? Rodrigo Lá embaixo Que bola No Cazares Chegou Fiz o passe No Rodrigo Ah, mano Não é possível isso aí não, cara É isso aí, rapaziada Boa Conseguimos De virada Foi difícil Mas a gente vence a equipe do Fortaleza Na Vila Belmiro, mano Vamos Figuinhas Pro São Paulo ter perdido Bom, cadê o São Paulo? Empatou Beleza, mano Tá bom O empate do São Paulo tá ótimo Que a gente agora fica a 5 pontos de distância deles Rapaziada Show Agora, vocês sabem, né É Libertadores Bom, rapaz Então, no próximo episódio A gente enfrenta o Penharol Pelas quartas da Libertadores Faremos o jogo contra o Flamengo Contra o Havaí E provavelmente contra o Botafogo E talvez a gente enfrente a Chape Não garanto Provavelmente não, né Mas não vou fazer tanto jogo assim no episódio Mas enfim, molecada Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio aqui de hoje Beleza Foi mais a finalização da janela de transferências E tudo mais Se vocês gostaram Deixa aquele like, moço Como vocês sabem Eu sempre falo Ajuda muito na divulgação do vídeo da série E do canal Se você for novo Vou clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo Em inscrever-se Se você se inscreve E seja muito bem-vindo A família Brunelor Versão do Agulho Rumo aí aos 200 mil inscritos Beleza, galera? E não se esquece de me seguir aqui Nas redes sociais Principalmente no Instagram Porque eu tô fazendo live Todo dia lá na StreamCraft E quando eu começo live Eu aviso pra vocês no Instagram Então é bom que vocês acompanhem Nas redes sociais E sempre eu posto novidades E tudo mais por lá Beleza? Galera É isso Vou ficando por aqui Valeu, eu falo Até a próxima Eu fui E tchau Tchau E aí